Eu sou a professora Rosa Helena Dias da Silva, da Universidade Federal do Amazonas, participando dessa nossa 36ª ANPED. Um valor maior dessa reunião é realmente ter conquistado essa oportunidade de voltar para o espaço da universidade pública. Eu penso que foi um desafio enorme para o pessoal aqui de Goiás, que eu parabenizo, não teria nenhum ponto que a gente pudesse reclamar que não deu certo, que estava bagunçado, ao contrário, todo acolhimento, desde a questão do deslocamento até a questão do momento de encontro, os espaços para encontrar, a alimentação, acho que está nota 10. Na verdade, para mim, está muito marcada essa reunião pela questão do prêmio Cora Coralina, e nesse sentido, toda a discussão que a área da educação tem feito, de articular cada vez mais as suas pesquisas e seu compromisso com a questão da educação para a inclusão social. No caso, eu estava até comentando agora há pouco, que ontem, na hora do prêmio, eu ia furar o protocolo e, na questão da educação indígena, dar um viva ao movimento de professores indígenas, porque eu gostaria de deixar claro aqui, e penso que talvez os outros 15 colegas ganhadores, 14, comigo 15, também poderiam confirmar, que as nossas pesquisas só têm sentido, porque elas são articuladas com esse desejo de mudar a realidade educacional, no meu caso, o movimento de professores indígenas lutando por uma escola própria, um direito, inclusive, da Constituição, mas que até hoje eles estão batalhando. Então, por isso eu quero dizer aqui, viva o movimento dos professores indígenas!